E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex e pessoal, é o seguinte, eu preciso muito da ajuda porque eu estou com um problema muito chato aqui no YouTube e só no YouTube eu não sei como resolver. O que acontece? Independente do navegador que eu estiver usando, tá? E eu já pesquisei, já fiz muita coisa e não consegui encontrar, independente do navegador, a qualidade aqui do canal está caindo. Como assim? Vejam que as thumbnails, a capa do canal, estão ficando pixeladas e embaçadas. Só para que vocês tenham ideia, se eu entrar aqui no modo anônimo e entrar no meu canal, olha só, a qualidade da capa, aqui do logotipo e também das thumbnails ficam bons. Olha bem a diferença. Bom, ruim. Ó, bom, ruim. Isso basta eu colocar o meu usuário e senha para acontecer isso. Ah, mas Alex, não é por causa do Chrome? Então, aí que tem um problema. Eu instalei o Microsoft Edge e aqui, ó, Mugenarok. Olha só. Olha só a qualidade do Edge. E aqui, ó, cai também. Ó, bonita. Opa. Feio. E aí, instalei o Opera. E aí, acredite ou não, a hora que eu coloquei o meu usuário aqui, aconteceu a mesma coisa. Estava normal. Assim que eu coloquei o meu usuário, o Opera literalmente estragou o visual. Eu já, como não é o navegador, o único ponto que eu vi em comum é o usuário da minha conta. Não tem nem mais nem menos. E eu não sei como resolver. E se alguém souber como resolve esse problema, eu agradeço demais. Porque eu realmente não consigo até agora. Já reinstalei tudo. Já voltei cinco dias no ponto de restauração da máquina. E o pior, eu loguei no, como é que fala? No Mac, a hora que logou a conta no Mac, aconteceu a mesma coisa. E também loguei em outros dois computadores com o Windows. E o problema é o mesmo. Então, não é o meu computador. É literalmente um problema no YouTube, mas eu não sei como resolver. E não é só a capa do meu canal. É qualquer canal. Para que vocês tenham ideia, copiar e colar aqui, ó. Colocar o modo sacan... Aqui, ó. Vejam só. Modo anônimo. Modo com usuário. Então, ó. Tá acontecendo isso. E aí, eu pausarei o vídeo rapidinho. Eu vou tirar aqui o meu usuário para que vocês vejam. Vou sair do modo anônimo. Só um minuto. Olha só, gente. Eu mandei logar em outra conta que eu tenho. Aí, o que aconteceu? Só para que vocês tenham ideia, ó. Mugenarok. Mugenarok. Tá normal. É só quando eu coloco o meu usuário e senha. Eu posso entrar em qualquer outro canal. Vamos lá. Sei lá. Astronox aqui. Ó. Então, tá super normal. Vou de novo pausar e trocar a conta. Pois é, gente. Estragou de novo a qualidade. E, novamente, eu tiro a teima, ó. Tá aqui, ó. Astronox. Eu coloco aqui. Vejam pelas thumbnails. Até a capa do canal. Dá uma embaçada. Então, se alguém puder ajudar e dizer como que eu resolvo isso. Obrigado. Porque eu já entrei em contato com o YouTube, mas já sabe, né. Demora ou nem responda. Então, se alguém souber o que acontece. Eu realmente agradeço demais. Beleza? Muito obrigado. Até mais, pessoal. Beijão. Fui. Tchau.